Nós iniciamos na outra aula e falamos sobre o poder executivo, sua missão de gerenciar a ordem financeira, a ordem econômica e a ordem social. Mostramos a compreensão de que a ordem social não é um sinônimo de uma categoria política e sociológica, não é jurídica, chamada de direitos sociais. Existe, sim, uma tentativa de criar uma categoria jurídica de direitos sociais, que é muito antiga, mas que só redundou em direitos de segunda ordem, redundou em direitos de baixa eficácia, sem nenhuma homogeneidade entre si no que diz respeito à sua natureza. Então, nós entendemos que o título da ordem social é um catálogo de direitos fundamentais que vai além de considerações dessa espécie de ordem social, direitos sociais, não. Há direitos para quem é apegado às categorias tradicionais e todos os tipos ali no meio. Falamos dessa organização da sociedade, que é esse o verdadeiro sentido da expressão ordem social, no que diz respeito a... Iriamos iniciar, falamos que há a seguridade, que há a educação, cultura... Só fizemos mencionar esses temas, e hoje nós vamos começar a tratar deles, certo? Então, vamos iniciar aí com a questão da seguridade social. Quando nós lemos sobre a ordem econômica, nós vimos que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, dois conceitos que exigem uma certa estratégia de pensamento para conciliar. E que o objetivo é assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Essa expressão, conforme os ditames da justiça social, faz automaticamente uma correlação aqui com o artigo 193. Quando ele vai dizer que a ordem social tem como base o primado do trabalho, vejam que retoma o trabalho lá da ordem econômica, e como objetivo o bem-estar, que corresponde à questão da existência digna que está lá, e justiça social. Então, a organização da sociedade leva em conta o respeito ao trabalho, à atuação de cada um para a construção da sociedade, porque não se pode esperar que as soluções cheguem dos céus. É preciso entender que todos nós precisamos tomar parte de uma cura social, no sentido de a sociedade alcançar uma existência digna como um todo. Então, o objetivo é o bem-estar e a justiça social. E o papel do Estado nisso tudo é planejar. Ele vai exercer a função de planejamento das políticas sociais, assegurada a participação da sociedade na formulação, monitoramento, controle e avaliação das políticas. O primeiro ponto que a gente vai olhar é a seguridade social. Estudem, leiam estes artigos, como eu sempre tenho indicado. Aqui vocês vão encontrar os vetores de grandes debates nacionais, sobretudo porque é uma estrutura que demanda grande parte do orçamento público. Seguridade social é um conjunto. O que é a seguridade? Logo de cara, a expressão seguridade abrange a ideia de saúde, de previdência e de assistência social. Esses três temas estão dentro da noção de seguridade, que vocês podem entender como algo que dá a noção de segurança mesmo, que deixa a pessoa tranquila no que diz respeito às condições para estar em sociedade e se desenvolver. A seguridade é um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes e da sociedade, para assegurar os direitos de saúde, previdência e assistência. E aí é onde entram algumas questões, como esses objetivos aqui, universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. E eu vou destacar aqui o caráter democrático e descentralizado da administração, em uma gestão que a gente chama de quadripartite, porque tem participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Então, isso aqui é um mecanismo de democracia direta, além daqueles outros que a gente já falou, como plebiscito, referendo, iniciativa popular, consulta ao orçamento público, a gente também tem esse mecanismo de democracia direta. Bom, a seguridade, diz o artigo 195, que é financiada por toda a sociedade, com recursos que vêm do orçamento da União, Estado, Estado e Federal e dos municípios, ainda com contribuições sociais. E esse é o nome mesmo do tributo, do empregador, do trabalhador, sobre a receita de concurso de prognósticos, a loteria, sobre o importador de bens ou serviços. Então, a sociedade paga impostos, e esse imposto é usado para financiar um serviço de acesso igualitário e universal, um serviço que vai fazer com que toda a população tenha acesso à seguridade, coisa que não havia antes de 88. Então, agora, com a pandemia, nós vimos como é importante ter um sistema único de saúde, por exemplo, que propicia saber como as pessoas estão sendo afetadas pela Covid, receberem tratamento e assim por diante. As regras estão aqui colocadas, a leitura delas pode ser muito instrutiva e reveladora, e eu digo que vocês evitem entrar em discussões sobre esse assunto sem antes darem uma lida nesse conjunto, já que não podemos fazer discursos aleatórios, como às vezes eu vejo até mesmo governantes falando, não em campanha, mas já detentores de mandato e dizendo coisas que são flagrantemente contrárias ao que está na Constituição desse assunto. Saúde. Saúde que aparece como o primeiro capítulo, a primeira sessão dessa questão da seguridade. Direito de todos e dever do Estado. É importante aqui chamar a atenção que isso às vezes é muito exacerbado, eu tenho direito à saúde, eu vou entrar, vou ter direito a tudo. É nos limites das forças do Estado. Ninguém pode ser obrigado ao impossível, isso inclui o Estado. Agora, você tem direito a que o Estado desenvolva políticas de saúde. Olha o que diz, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Nós temos um programa muito sério na saúde, que muito mais do que de dinheiro é problema de gestão. Então, infelizmente, é um foco muito grande na recuperação, há uma interferência do judiciário, às vezes, muito incisiva, que gera o desvirtuamento de políticas e que agrava o atendimento da generalidade da população. São de relevância pública as ações e serviços de saúde. E o poder público vai regulamentar, fiscalizar e controlar. E a execução pode ser direta e por terceiros. E também por pessoa física ou jurídica de direito privado. A saúde, portanto, por opção constitucional, é aberta ao setor privado. Tanto você pode encontrar hospitais privados, clínicas privadas, como, inclusive, planos de saúde. Os planos de saúde são regulamentados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e fixa quais são os deveres e direitos do usuário dos planos de saúde. A rede do Serviço Público de Saúde é regionalizada e hierarquizada. É um sistema único. Eis aqui onde nasce o Sistema Único de Saúde. Organizado com as diretrizes de centralização, atendimento integral, prioridade para a prevenção e participação da comunidade. Aqui vocês vão encontrar sobre como se dá o financiamento do SUS. do 199, consagrando a participação privada, a assistência à saúde, é livre à iniciativa privada. Porém, na iniciativa privada, eles têm caráter complementar e vão observar as diretrizes que, no caso, a agência reguladora colocar. Ou o Ministério da Saúde, que também vai regulamentar o funcionamento. O que é que faz o Sistema Único de Saúde? É muito importante saber, porque às vezes as pessoas dizem que não vão ao posto de saúde, então não usam o SUS. Basta lembrar que uma parcela dos medicamentos mais caros que o SUS compra, o maior gasto no que diz respeito a medicamentos de alto custo, é feito para pessoas de alto poder aquisitivo, que, em vez de gastarem com esses medicamentos, utilizam o SUS para receber, e são dados estatísticos. Mas não é só nesse aspecto. O SUS controla e fiscaliza procedimento, produto e substâncias de interesse para a saúde. Participa da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderevados e outros insumos. Executa as ações de vigilância sanitária. A vigilância sanitária diz respeito ao SUS e as ações de saúde do trabalhador. Ordena a formação de recursos humanos na área de saúde, formulação da política e execução das ações de saneamento básico, desenvolvimento científico e tecnológico na área de saúde, fiscalização e inspeção de alimentos, incluindo o aspecto nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. Participa do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoaturos, tóxicos e radioativos, e colaboração na proteção do meio ambiente, incluindo o do trabalho. Então, vejam que é uma ação muito ampla, que vai desde a qualidade da água que você toma, saneamento básico, passando pelo medicamento que você compra ou até mesmo os alimentos que consomem em estabelecimentos. Tudo isso é dentro da ideia de SUS, não é uma coisa segmentada, é algo sistêmico, é algo ordenado para fins de propiciar esses cuidados com a saúde de maneira integral. Segundo aspecto, previdência social. Previdência vem dessa expressão mesmo, prever, preparar-se para o futuro, porque o ser humano tem uma maturação de conhecimentos e, a partir do momento em que ele cresce biologicamente e psicologicamente, ele começa a desempenhar atividades na sociedade, atividades são benefícios de todos, e há uma hora em que as forças físicas e mentais tendem a decrescer. A bem da verdade, o máximo de capacidade do ser humano é ao nascer. A partir do momento em que ele tem essa energia toda ao nascer e seu grande desenvolvimento, a partir daí ele vai perdendo energia. E a previdência é uma questão racional de você pensar como é que essa pessoa vai se manter ou será que, a partir de certa idade, quando ela não conseguir mais trabalhar com o mesmo vigor que justificava socialmente o recebimento de seu salário, será que ela deve ficar entregue à sua própria condição e, assim, ser desamparada financeiramente numa época em que medicamentos costumam ser mais caros, tratamentos costumam ser mais detalhados, a quantidade de exames tem que ser maior? Então, existe a previdência social. Houve uma época em que todo mundo sonhava até e vou entrar no serviço público para ter como me aposentar e era visto muito como uma coisa quase que um prêmio. Hoje em dia, a perspectiva de previdência puxa muito mais para o planejamento individual do seu futuro. Cada um de vocês tem que prever como vai acumular renda para poder fazer frente aos custos que terá no futuro. O Estado antes dizia ao trabalhador não precisa se pré-ocupar. Você vai pagar um valor mensal e, quando se aposentar, eu vou dar dinheiro para você ficar se mantendo por quantos anos você sobreviva. E, hoje em dia, a gente tem uma perspectiva largada de tempo de sobrevida que torna muito dispendioso isso para o Estado. A questão é que o Estado não educou as pessoas a cuidar das próprias finanças. Nós temos várias gerações ainda a se aposentarem aí pela frente e se o Estado diz agora é você que tem que cuidar das suas finanças, isso era muito difícil. Já há muitos anos que não existe mais essa questão de servidor público se aposentar integralmente. Existem fundos de previdência, existem planos de previdência, complementar, planos de previdência privada que o servidor público que queira ter uma remuneração compatível com o que recebe na ativa e vai ter que fazer para poder ter, quando for idoso, uma remuneração que mantenha seu padrão de vida, sua qualidade de vida. Mas não é mais o Estado que fica simplesmente ali recebendo aquele valor mensal e você não tem nem que se preocupar com a gestão desse valor que vai receber a aposentadoria. Então, já não funciona mais há um certo tempo nesse modelo. Há muitas críticas sobre previdência de servidor público, sobre servidor público, e as análises mais isentas e sérias mostram que está muito longe de o servidor público ser o motivo de falência das contas públicas ou mesmo da previdência de servidor público ser um problema porque ela é sustentada pelas rendas do servidor público. mas mostra que há muita desigualdade e pontos a corrigir a serem reformados na previdência. Infelizmente, o histórico mostra que essas reformas geralmente não atendem o interesse de melhorar a qualidade de vida dos que ganham menos. Isso tem que ser revisto, isso tem que ser analisado para não gerar uma desigualdade. Você tem brasileiros com acesso a uma previdência melhor e brasileiros que a previdência é sofrível e que vai servir apenas para comprar medicamentos para o idoso e olhe lá. Bom, então, existe uma previdência organizada no modelo que a gente chama de regime geral de providência social, caráter contributivo, todo mundo contribui e obrigatoriamente afiliado para todos os trabalhadores do setor privado. No outro ponto da Constituição, lá no artigo, eu vou mostrar aqui a vocês, 41, não esperem, no artigo 39, 40, no artigo 40, vocês vão encontrar o regime próprio de previdência social dos servidores públicos. E aqui você vai ter as regras, então você vem aqui para ver quais são as regras que se aplicam a essas pessoas que escolhem por missão de vida servirem à população. Aqui nós estamos na previdência, no setor privado, e olha do que ela cuida. incapacidade temporária e permanente para o trabalho, idade avançada, proteção à maternidade, especialmente a gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego em voluntários, salário-família, auxílio-recusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte. Então, são situações que exatamente a pessoa precisa de apoio. a questão do auxílio-recusão, que é objeto de muitas alegações fraudulentas, conhecidas como fake news. Estamos dando dinheiro para o preso ficar ali na boa. Primeiro, que a pessoa que é presa tinha que ser segurada da previdência, ou seja, tinha que ter trabalhado, recolhido dinheiro à previdência e, como tal, ele é um cidadão que recolheu dinheiro e tem direito à contribuição. Você não pode, porque uma pessoa é presa, retirar todos os seus direitos. Segundo, a Constituição é muito clara, o valor é para os dependentes e dos segurados de baixa renda, porque é alguém que o Estado prende, porque fez por onde merecer, mas a família não merece ser apenada. E se vocês conhecem, conversam com apenados e famílias de apenados, vocês vão entender a diversidade de situações que existem, das mais justas às mais injustas para alguém estar preso e a família que depende daquela pessoa ficaria desamparada. Então, por isso que existe o auxílio-reclusão. Indo adiante, vocês devem ler também esses dispositivos. Aqui vocês vão encontrar, por exemplo, as regras de aposentadoria, como é que elas funcionam, sempre é objeto de alteração de emenda constitucional. Você, hoje em dia, não tem condições nem de saber se vai conseguir chegar à aposentadoria. E aqui você vai tendo as regras sobre a contribuição, como é que ela funciona. Há muitos debates judiciais, debates que vão bater na mídia sobre o assunto, então é importante estar em ciência disso aqui. E nós chegamos ao tópico assistência social. Como falamos agora de previdência, que é algo que o trabalhador paga, o Estado paga, o empregador paga, e esse recurso é utilizado para manter benefícios para as pessoas que precisam, temos a assistência social, que não é previdência. Existe a lei orgânica da previdência social e a lei orgânica da assistência social. A assistência social é como se fosse o direito mais básico do cidadão. Se você perguntar por temas como mínimo existencial, aqui, nesse artigo, você encontra o que é o mínimo existencial na Constituição de 88. É aquela assistência que não pode faltar a nenhum brasileiro. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente da contribuição à segurança social e tem por objetivo. Então, é a pessoa que pode morar debaixo da ponte, pode ser alguém que foi abandonado pela família, é alguém que precisa. Então, o que é que... Qual é o objetivo? Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, amparar as crianças, adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitar e reabilitar pessoas portadoras de deficiência e promover a sua integração à vida comunitária. É assim que está redigido na Constituição. Então, isso é a assistência social, é o dinheiro reservado à assistência social que cuida dessa habilitação. Ou seja, habilitar pessoas, que é uma coisa que muitas vezes nós não pensamos em fazer, preparar pessoas de acordo com as diferenças que ela possui para que ela participe do mercado de trabalho, exercendo também a sua dignidade. Da mesma maneira, reabilitar quem sofreu uma redução na sua capacidade de trabalho para voltar a exercer funções. E esse símbolo que se assemelha com previdência, mas não é previdência, certo? É o benefício de renda mínima. Então, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal, certo? A pessoa portadora de deficiência, hoje em dia, a expressão mais adequada é a pessoa com deficiência, e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Essa lei é onde entram muitos debates judiciais sobre os limites dela, porque ela vai dizer o que é que se considera alguém que não possui meios de prover a própria manutenção. Então, ela é o mínimo de atuação estatal. a partir desse momento aí que a lei diz esse mínimo está dito a partir de quando o Estado atua. Então, como eu já disse, é um orçamento da Seguridade Social e as diretrizes é a participação da população, inclusive na formulação das políticas, e a descentralização político-administrativa. Assim, a gente tem essa visão geral aí com vocês sobre a Seguridade Social. Prosseguindo, nós vamos falar agora de educação, cultura e ciência e tecnologia, além de inovação. Como é que isso está na Constituição? A Constituição estabelece logo um capítulo dedicado à educação, à cultura e ao desporto. vejam como vê isso de uma maneira integrada à Constituição. Uma educação que não é só uma educação mental, e há uma educação corporal também, é uma educação corporal e mental, voltada para uma pessoa que existe em sua inteireza. O 205, novamente, leva às vezes a exageros na interpretação de que tudo é papel do Estado e esquece às vezes a participação da população. O Papa Francisco, inclusive, realizou um encontro esse ano dedicado ao Pacto Global pela Educação, tentando mostrar a importância de que a educação não seja uma tarefa remetida apenas ao Estado ou apenas à escola. Educar é formar uma pessoa integralmente e toda a sociedade em todos os seus atos, no modo como se organiza e trata as pessoas, tem que ser voltada para ajudar, dar oportunidade e ensinar aquela pessoa a coexistir. Então, a educação é tarefa do Estado, é tarefa da família, é tarefa da escola e a tarefa da sociedade de todos. Então, o direito de todos dever do Estado e da família, promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, qual é o objetivo da educação, pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para exercitar cidadania e sua qualificação para o trabalho. Veja que qualificação do trabalho é a última coisa da educação. O direito à educação, só para exemplificar, é o direito mais individual que há. há um direito social. Gente, eu digo mais individual para mostrar que não existe a distinção. Ele é o livre desenvolvimento da personalidade. Você é quem escolhe. Alguém aqui está obrigado a fazer direito e livre está aqui, a não ser que esteja obrigado e isso seria algo que nós criticaríamos no sentido de que você tem que ter liberdade para estar onde quer. Você escolheu o seu curso. Isso é livre desenvolvimento da personalidade. princípio basilar do direito constitucional, o direito fundamental. E quem está recebendo a educação é você. Ah, mas há um sentido coletivo. Há um sentido coletivo em tudo que se faz. Não tem como separar isso. Todo direito tem muitas funções. Há uma função individual, é para você, é uma função pessoal. Há também uma função coletiva. por exemplo, a UFRN com esse espaço virtual aqui que nos proporciona, é uma função coletiva, estamos juntos aqui. É como um transporte público. O transporte público é individual. Você pega quando você quer para ir para onde você quer, paga a tarifa por você e ninguém pode perguntar para onde você está indo para você subir no ônibus. Você entra porque quer ir para aquele destino, excetuado as situações de erro e de abuso. mas, ao mesmo tempo, é coletivo. Há uma função coletiva. São várias pessoas. Há uma função pública que vai além do coletivo. Há uma função pública que é desafogar o trânsito, que é fazer com que a sociedade funcione, que os trabalhadores tenham meios de chegar aos seus locais de trabalho, que os estudantes tenham meios de chegar ao seu local de estudo, que quem busca lazer consiga chegar ao local de lazer. Isso é uma finalidade pública, não é uma finalidade de grupo. Então, vejam, que todo direito tem muitas funções. Chamar um direito individual ou de social é como querer amputar a perna de um direito. Nós sabemos que isso não é o desejado. Então, a educação é um direito desse tipo. É o mais individual dos direitos, porque, diz respeito à formação de uma pessoa, o direito que ela tem a crescer, o direito que ela tem a se desenvolver. visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. Eis, portanto, duas funções, você desenvolver todo o seu potencial, se preparar para a cidadania e até sua qualificação para o trabalho. Por quê? A qualificação para o trabalho não pode ser colocada como o principal motivo, porque isso é diminuir a sua vida. Quantos anos da vida você vai passar trabalhando para, por exemplo, ter um direito a se aposentar? E, além disso, você tem toda a sua vida antes de iniciar seu trabalho e toda a sua vida após, por alguma necessidade, você suspender o seu trabalho. Sua vida não pode ser justificada por tanto período em que você ficou trabalhando, onde, se observar as leis, no máximo, se você tem um emprego e observou a legislação direitinho, vai ser um terço daquele período da sua vida. Então, isso não justifica a educação. para a sua existência. Então, por isso que é colocado no final. O ensino tem os seguintes princípios, igualdade para o acesso e permanência, liberdade de ensino, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, é totalmente sem sentido e flagrantemente inconstitucional, e, por favor, alunos de constitucional não levem adiante nenhum desses debates sobre patrulhamento ideológico em universidades ou, então, dizer que a escola sem partido, isso é de uma infantilidade de raciocínio muito grande e eu acho que o Supremo já cansou de bater nesse assunto, dispensa comentários, basta ler as decisões judiciais. ainda que você queira alimentar por algum motivo emocional, pessoal, esse argumento, admitamos isso do ponto de vista da tolerância, recomendo que leia as decisões judiciais e, se desejar, faça um TCC sobre esse assunto. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, certo? Ensino público é gratuito. Valorização dos profissionais, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade, piso salarial para os profissionais da educação escolar pública, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. 207, importantíssimo, autonomia universitária. As universidades, elas gostam de autonomia, essa autonomia não é a mesma palavra autonomia dos entes federados, não é autonomia federativa, não deve fazer leis, mas as universidades, elas têm uma coisa que, um regime especial, no direito administrativo você vai chamar de regime autárquico, só que no caso da universidade é colocado já na própria Constituição, há uma proteção constitucional, em que elas têm autonomia didática e científica. O FRN é quem decide se vai ter curso de direito ou não, e qual vai ser o conteúdo do curso de direito, não é o MEC. A administrativa, quantas pessoas a universidade vai contratar, de que maneira, vai abrir concurso para professor, não vai, vaga de direito vai aumentar, a vaga vai diminuir, a universidade vai ser. Gestão financeira e patrimonial também. Por isso que eu entrei com a ação contra o ato do governo, um tempo atrás, federal, que tinha cortado as verbas da universidade. Por quê? Porque aquilo ali era uma ingerência na gestão financeira da universidade, coisa que não é possível de forma alguma. O princípio de iniciociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. é por isso que aqui em sala de aula vocês estão fazendo atividades que mescam pesquisa, atividades que tratam de ensino enquanto escutam conteúdo e atividades que transcendem os muros da universidade como trabalho que estão fazendo agora. O dever do Estado com a educação, o papel do Estado na educação está colocado no artigo 208. Por exemplo, o 208.1 coloca como dever fundamental a educação básica. Aí você diz, não, é um direito da criança. Não, é um dever da criança. Quando se diz assim, é um direito, está no sentido de dizer que isso é bom para ela, que você quer que ela tenha isso. Mas, indiscutivelmente, a Constituição colocou como dever. O voto também é um direito, mas não há erro de espécie algum, é muito antes o contrário. Em termos de natureza jurídica, ele é um dever. É o dever de votar. O dever de prestar o serviço militar. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer que é um direito. Porque existe um direito de cumprir, o que a gente chama de um direito subjetivo público de inordinação, há um direito de você cumprir seus deveres. Mas, escolarização não é a mesma coisa que a educação. Você pode ter educação sem estar em escola. Escolarização não é a mesma coisa que a educação. E o que existe é o dever de escolarização dos 4 aos 17 anos de idade. Progressivo e universalização do ensino médio, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, às pessoas com deficiência. Isso aqui é um tema, inclusive, que está muito polêmico atualmente com o Plano Nacional da Educação Inclusiva do Governo Federal. Preferencialmente, na rede regulada do ensino, preferencialmente é diferente de obrigatoriamente, mas quer dizer que não pode ser leviando isso. Tem que colocar preferencialmente na rede regulada de ensino, mas pode haver necessidades individuais que façam com que não precise estar lá. Educação infantil em creche e pré-escola até 5 anos de idade. O caso de vocês, alunos universitários, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, é isso que legitima mecanismos como o SISU. O ensino noturno tem que ser ofertado regularmente para atender às necessidades da população e haver programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Certo? O acesso ao ensino é obrigatório e gratuito, é direito público subjetivo. O ensino, do mesmo jeito que a gente tem lá o artigo 199, para a saúde, a gente tem o ensino é livre e a iniciativa privada. mais observada a regulação social. Bom, gente, leiam os dispositivos, vocês têm as regras sobre financiamento da educação, o papel do Estado, dos municípios, colocados aqui detalhadamente, inclusive, depois de muito debate sobre o Fundeb, que foi discutido este ano. Certo? E 214, já leio. Professor, você poderia falar um pouco mais sobre o Fundeb? Eu nunca entendi direito o que é ele. Pronto, vamos voltar aqui, Fermenda Constitucional número 108, está aqui. É basicamente, o Fundo da Educação Básica. é uma repartição de receitas que foi feita entre União, Estados e municípios para manter aquela educação obrigatória que nós vimos aqui no artigo 208.1, aqui na tela, a educação básica. para manter essa educação básica precisa de dinheiro e é custoso, sim, remunerar professores. Vejam o que diz aqui, por exemplo, a União aplicará anualmente nunca menos de 18, os Estados e o Federal 25% da receita compreendida proveniente da transferência da manutenção e desenvolvimento do ensino. Só que a gente sabe que isso não é suficiente. Estados e municípios, sobretudo, são muito sobrecarregados. o que é feito? É um fundo, um fundo é um instrumento fiscal, de certa maneira, na prática, para simplificar, por favor, não simplifiquem tanto assim, é só para entender, é como uma conta onde você joga recursos ali e reparte quem coloca e quem tira. Então, os Estados e o Distrito Federal destinarão parte dos recursos que a gente falou agora para manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração dos profissionais. Então, assim, é muito importante isso aqui, porque é o que garante que o dinheiro da educação vai ser usado lá na manutenção das escolas e no pagamento de professores. E aqui você tem, a distribuição dos recursos e de responsabilidade entre o Distrito Federal e os Estados e o município é assegurada mediante a instituição, no âmbito de cada Estado e o Distrito Federal, de um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação. Esse é o nome completo. Esse é o nome, sobrenome, o nome da família é o Fundeb, de natureza e contábil. Então, esses fundos serão constituídos por, e aqui foi onde morou boa parte da briga, 20% dos recursos, aí aqui são os impostos da União, certo? Impostos do Estado, impostos do município, então ele vai dizendo de onde vai sair o dinheiro e eles vão ser distribuídos proporcionalmente ao número de alunos nas dessas etapas modalidades. Então, o Fundeb, basicamente, foi um grande debate e uma briga para colocar, vejam que esse é um artigo que foi acrescentado até na forma de 212-A, então, foi uma luta para inserir na Constituição isso, num texto definitivo, esse debate para que a União não se eximisse de colaborar com a educação básica, porque a lei de diretriz e base da educação nacional deixa a União cuidando da educação universitária em âmbito federal. Então, aqui fica garantido um compromisso da União em também participar dessa distribuição de recursos. De maneira geral, para entrar nos detalhes percentuais das brigas, isso é o debate sobre o Fundeb, é um fundo contábil onde a briga toda é para garantir que haja uma participação justa na colocação de recursos e na distribuição desses recursos para a educação básica. Eu vou fazer uma recomendação de aprofundamento. No grupo de pesquisa Felicidade e Cidadania, no site do YouTube, tem um curso sobre avaliação de políticas públicas que nós fizemos. E, nesse curso, nós tivemos a participação da professora Maria Aparecida, que participou ativamente dessa discussão do Fundeb. e talvez seja quem mais entende no Brasil sobre o assunto, e ela fez uma explicação bem detalhada de toda essa questão do financiamento, bem didática, que eu acho que vale a pena ser assistida. Está lá no YouTube. Onde? Ah, no YouTube, sim. No YouTube do Felicidade e Cidadania, tem lá um mini curso avaliação de políticas públicas. E são dois dias de atividades, em um dos dias, uma das participantes foi a professora Maria Aparecida, no qual ela explicou em detalhes toda essa distribuição de recursos do Fundeb. e ela tem o curso que no dia seguinte é a aprovação do Fundeb. Então, é um testemunho bem interessante, vale a pena ser assistida. Eu recomendo, então, ok? E aí, permita o aprofundamento e tirar qualquer dúvida que possa ter. Tudo bem? Vou prosseguir, então. Então, logo abaixo dessa parte aqui da educação vem a questão da cultura. A cultura é o direito mais basilar de todos. Há uma expressão de Hannah Arendt nas origens do totalitarismo que ela fala em direito a ter direitos, que seria o direito mais fundamental. É uma expressão retórica, na verdade. Ela tenta dizer que a princípio, é que você precisa de um direito a ser inserido na sociedade, porque a exclusão de massas é a que dá espaço ao surgimento de regimes totalitários. Então, você precisa de uma sociedade plural. O direito a ter direitos é o direito à cultura. O que é cultura? A cultura só existe expressada. O direito à cultura é o direito, inclusive, à cultura jurídica. É o direito a você estar inserido em uma ordem jurídica. Então, ele é o direito mais básico que existe. Se você não está inserido na sua cultura, se você não expressa a sua identidade, se você não expressa os seus direitos e seus deveres, você não está inserido em um ambiente cultural, não está tendo a sua cultura respeitada, não tem identidade, não tem pluralidade, não há democracia, não há Estado. Então, o direito a ter direitos é o direito à cultura. Veja o que diz o 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e difusão das manifestações culturais. É parecido com o tema da cidadania. Cidadania, nós já discutimos, sabemos o que é, mas existe uma cidadania para fins legais. Digamos que aqui é uma cultura para fins legais. Então, aqui você tem a proteção das manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Você fala que o Plano Nacional da Cultura vai cuidar da defesa e valorização do patrimônio cultural, promoção e difusão de bens culturais, pessoal qualificado, democratização de acesso à cultura, valorização da diversidade étnica, constitui patrimônio cultural. O que é que constitui? Tudo que se refere à identidade e à memória. Nós temos dificuldade em ter memória histórica. Natal, por exemplo, uma cidade que, por motivos de sua formação, não teve muita valorização devido aos diversos dominadores que teve, não teve a manutenção de uma memória arquitetônica. Fatalmente, nós somos pródigos em derrubar prédios históricos. Mas as formas de expressão, modos de criar, fazer viver, criações científicas, inclusive, artísticas e tecnológicas, obras, objetos, edificações para manifestações, conjuntos urbanos, paisagísticos, artísticos, arqueológicos, paleontológicos, ecológicos, científicos, tudo isso tem proteção na Constituição. Certo? E a administração pública tem que defender. Aqui a gente atua na administração pública como quem diz assim, atira primeiro, pergunta depois. Você quer, eu já entrei com ações judiciais, algumas polêmicas para proteger alguns prédios públicos aqui em Natal e até alguns prédios privados, porque as pessoas querem derrubar, já dizendo, ele não tem valor histórico, sem antes parar para avaliar se tem ou não. querem primeiro derrubar e depois avaliar se tem valor histórico. Não é assim que a banda toca. Primeiro você avalia se tem valor histórico ou não. Nós já temos poucos prédios de valor histórico em Natal. O artigo 216 traz as regras para a política cultural, certo? E, inclusive, nós vamos casar isso aqui com um artigo que está mais aqui embaixo, vou mostrar a vocês, que está na parte de comunicação social. A comunicação social, por exemplo, que tem a ver com a cultura, vai dizer que a produção e a programação das emissoras de rádio e TV atenderão aos seguintes princípios. Aí você liga, de repente, a sua TV por assinatura em qualquer canal e vê se isso aqui está sendo atendido. Preferência, finalidades educativas, artísticas, culturais, informativas, promoção da cultura nacional e regional, estímulo à produção independente, que é o objetivo de sua divulgação, regionalização da produção cultural, artística e jornalística, respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Tudo isso tem que estar sendo observado. Então, passando da questão da cultura, a gente encontra, nesse mesmo conjunto de preocupações, o desporto. E aí você encontra que é dever do Estado fomentar práticas desportivas, tanto as formais quanto as não formais, como o direito de cada um. Então, você tem um direito ao desporto. E aí você tem regras, das quais eu vou chamar a atenção, vocês vão ler, e eu vou chamar a atenção para o parágrafo primeiro, que é a justiça desportiva. Ela é uma exceção ao amplo acesso ao judiciário. O poder judiciário só admitirá ações sobre disciplina e competição desportiva após esgotarem as instâncias de justiça desportiva. E o parágrafo terceiro, o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Vejam que é uma concepção bem ampla da organização da sociedade que a Constituição de 88 trouxe. Ciência, tecnologia, inovação. 218, o Estado promoverá, incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica, tecnológica e inovação. Vocês precisam ler todos esses dispositivos e entender que a Constituição tratou do assunto e entender que isso está colocado como questão da ordem social. O parágrafo segundo do 218 é bem significativo. A pesquisa tecnológica volta a sear para a solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Tem essa questão de se preocupar com a integração das regiões e vocês vejam como isso interliga já com a questão econômica. Olha o 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e vai ser incentivado para viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do país. Vejam, portanto, que isso é uma integração entre o mercado e a tecnologia. E isso implica no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Existe legislação regulando e que tem o objetivo, inclui as universidades, os órgãos de fomento de pesquisa, que tem o objetivo de facilitar e promover que os pesquisadores façam o país se desenvolver. comunicação social. Isso aqui é uma grande regulamentação da liberdade de expressão. Olha o que, do direito à liberdade de expressão. A manifestação do pensamento, criação, expressão, informação sobre qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Então, isso aí vai desde a informação jornalística à expressão das pessoas. é a vedação da censura. Não pode haver censura. Observe o parágrafo sexto. A publicação de veículo em pressa de comunicação independe de licença de autoridade. Já lemos o 221. O 222 traz uma regra sobre a questão da nacionalização de empresas jornalísticas. Vejam bem, a empresa de comunicação é privativa de brasileiro nato ou naturalizado há mais de 10 anos. ou de pessoas jurídicas constituídas no país. Existe todo um sistema de concessão, permissão e autorização para a rádio difusão sonora de sons e imagens. Então, isso significa dizer que o executivo é quem regula o uso do ar. As ondas magnéticas, eletromagnéticas, são reguladas reguladas pelo poder executivo. Ele vai regular o uso das frequências. Houve quem, na década de 60, dissesse que isso era como regular o uso do papel pelo jornal, mas se entendeu que não, que é uma coisa comum, então tem que ser regulado. Para isso, o artigo 224 estabelece que o Congresso vai ter como órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social. Chegamos ao meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial a saber a qualidade de vida. Foi muito revolucionário e importante. O Brasil se adiou à Eco 92. Então, isso trouxe o meio ambiente para um patamar que hoje em dia a gente entende que é da ecologia integral. Não é uma relação mais entre homem e natureza separada, mas o homem faz parte da natureza. Economia e ecologia separados, mas a economia é um retirar de coisas da natureza e um devolver coisas para a natureza. Então, estão integrados com a ecologia sendo concêntrica, mas por fora da economia. Então, o meio ambiente diz respeito à própria sustentabilidade do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico. Não há um só problema ambiental que possa ser resolvido sem resolver também um problema social ou um problema social que seja resolvido sem afetar um problema econômico que, de sua vez, afeta uma questão ambiental, que afeta o ambiente do trabalho, que afeta a qualidade de vida. É uma intervaliação muito profunda. Por isso que a gente usa a expressão ecologia integral, muito bem exposta na encíclica Laudato Si. E, de ponto de vista prático, chamaria a atenção aqui que a Constituição estabeleceu no inciso 4 aqui do 225, o estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. O compromisso com a promoção da educação ambiental, controle sobre técnicas, sobre substâncias que representam de risco à vida, proteção à fauna, flora, e trouxe, inclusive, a ideia também da responsabilidade penal da pessoa jurídica por danos causados ao meio ambiente. Pode observar, as condutas das vezes ao meio ambiente sujeitarão os infratores de pessoas físicas ou jurídicas ações penais que adinxam a vida. Então, isso é muito importante, principalmente no Rio Grande do Norte, que é uma gigantesca reserva ambiental. Então, nós temos que estar atentos a que não existe esse dilema entre economia e meio ambiente. Não existe esse embate. Às vezes, nós vemos matérias reclamando que o empreendedor foi fazer, mas o órgão ambiental não deixou. Sinceramente, eu já trabalhei com esse tema inúmeras vezes no nível judicial e no nível extrajudicial. O empreendedor já sabe que não pode. é muito óbvio, basta perguntar a qualquer técnico ambiental, mas ele insiste em fazer aquele empreendimento. Aí, quando tem a crítica, aí ele diz que é porque o órgão ambiental está querendo prejudicar a economia, já tive que entrar com a ação da justiça para suspender a divulgação de críticas indevidas e injustas e talvez até mentirosas ao órgão ambiental. não há essa dissociação. É questão de planejar e observar, saber que tem que proteger sim a natureza, não pode ser do jeito que você quer, veja desabamento de falésias, traz muitos riscos. Sempre quando vem o problema depois, aí a pessoa entende agora por que não podia fazer isso. É preciso muito cuidado, com muito respeito ao meio ambiente. Normalmente, nós fazemos aula de campo sobre esse assunto, o que nesse período de pandemia não está sendo possível, mas junto com a professora Marisa de Direito Ambiental, a gente sempre faz uma viagem de campo para entender a proteção à natureza, a proteção do meio ambiente. E vamos chegar aqui, geralmente, o meio ambiente a gente associa aos índios. E eu vou pedir permissão de vocês para extrapolar em cinco minutos o horário de aula para passar essas orientações finais de estudo. Os índios, eles são muito ligados à questão ambiental, são populações descendentes dos nativos da nossa terra e que têm direito à sua organização social, costume, língua, crença e tradição. Isso implica que, além da língua portuguesa, também vale as línguas indígenas, o modo de organização social deles, as suas lideranças, suas instâncias de solução de conflitos. isso, às vezes, dá debates judiciais, vale a pena conhecer. E também os direitos, e eis o problema sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Isso aqui, o Supremo entendeu já que são as terras que ocupavam ao tempo da Constituição de 88, porque muitos foram expulsos de suas terras antes de 88 para que não viessem a ter direito a terras reconhecidas. E, ainda por cima, você não pode dizer que eles vão retomar tudo que tinham tempo da colonização, porque, afinal de contas, você tem que compatibilizar com populações, com pessoas que chegaram e que não tiveram culpa nenhuma diretamente nesse processo, há uma culpa estrutural, e é por isso que a Constituição fez esse equilíbrio para tentar resolver a situação. Às vezes, há críticas como o índio nasce mais rico do que uma pessoa com a terra imensa. Primeiro que essa terra não é registrada em nome de dedicatório, ela fica em nome da união, é para a comunidade. E, segundo, que muito mais rico nasce o filho de um ato familiário ou o filho de alguém que é banqueiro, e nem por isso ninguém critica diretamente por conta disso. Então, na verdade, os índios têm terras que têm que ser, olha o que diz aqui, uma terra utilizada para atividade produtiva e imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e às necessidades de sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. Então, tem que proteger as nascentes, a caça e tudo mais. Temos uma distinção entre índios de selva e índios urbanos. Os índios aqui do Nordeste, uma região que logo sofreu a colonização, eles se situam, via de regra, em áreas urbanizadas. Às vezes, você pode ter um bairro de uma cidade que, na verdade, era originariamente uma aldeia indígena. A cidade cresceu, as pessoas estão ali, o índio é um cidadão brasileiro, com direitos e deveres absolutamente iguais a um cidadão brasileiro. Agora, é palpável as diferenças de estilo de vida, culturais, de valores, sim, nessas populações. e eles têm esse direito histórico a estar... Você sabe o que é, de repente? Estar numa terra. Eu conversei já com indígenas com 90 anos, chorando, porque, simplesmente, ele mora na mesma casinha que morou o avô e que morou, como ele costuma dizer, o avô do meu avô. E, de repente, descobre que alguém há 15 anos apareceu com um título de propriedade daquela área. Essas pessoas têm direito, sim, a estarem naquele local, a caçarem naquele local, a pescarem ali. Não precisa você idealizar uma pessoa funda, honesta e tudo. Não. É uma pessoa, um cidadão brasileiro que, por questões históricas, tem limites nos seus direitos e que a sua terra é ameaçada, a sua cultura é ameaçada por pessoas que chegam e querem expulsá-lo dali. Então, essa cultura, essa presença nesse lugar, dessa pessoa, deve ser objeto de preservação. Que isso fique muito claro. A Constituição não dá espaço para fazer muito debate em cima disso, no direito dessas populações. E eles, pode ver o que diz aqui o 272, são partes legítimas para ingressar em juízo. O índio não precisa de assistência. Não, o índio é o cidadão. ele vai ter a sua moto, vai se casar com uma pessoa que não é indígena, vai ter seus filhos, tem seu trabalho, seu emprego, passa no concurso público, tudo. É como você discutir a questão de quando é que uma pessoa merece proteção enquanto quilombola e qual o negro que não vai precisar dessa proteção quilombola. Tudo depende do grau de ameaça que ela sofra de maneira diretamente decorrente da sua condição étnica originária. Então, claro que aqui todos nós temos descendências diversas, mas vai depender dessa condição étnica originária, de como ela é ameaçada e como ela afeta a minha vida ainda hoje para eu precisar dessa proteção. E aí eu finalizo com a parte da família. Família, criança, adolescente, jovem, idoso. Esse artigo foi muito revolucionário e ele trouxe a proteção para os filhos a vida fora do casamento, a igualdade de homem e mulher, os deveres da família, da sociedade, do Estado, proteger o adolescente, o jovem. Olha a expressão, é o único canto que aparece a expressão com absoluta prioridade. Direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade, convivência familiar e comunitária, além de assalvo, negligente, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso é amplo? É. Isso é forte? É. É por isso que família é uma garantia constitucional, é uma instituição. Não precisa você se ater necessariamente à questão religiosa, à definição religiosa de família. A família, ela se substitui ao Estado, ela se propõe a toda essa proteção aí. É por isso que não é apenas a união, ah, eu vou morar junto com fulano, isso não é uma família. Ah, eu vou ter um filho. Isso. a família é quando duas pessoas assumem o compromisso de cuidar de aspectos onde o Estado não chega, vai dar carinho à pessoa, vai cuidar da saúde, de colocar em escola um filho, de cuidar de um idoso, é como diz o Papa Francisco, é o hospital, é o primeiro abrigo dos idosos, o primeiro hospital dos doentes, a primeira escola da criança. Então, quando se faz um contrato de casamento, esse contrato de casamento é um contrato solene, que tem que ser pensado, tem que haver advertências oficiais, porque você assume um compromisso que é um compromisso público, estatal, é um compromisso daquelas pessoas que estão se casando com o Estado, de dar seguimento ao desenvolvimento individual de cada pessoa. Certo? Por isso, é que se coloca aqui até a separação, o casamento é civil e gratuito de celebração, o religioso pode ter efeito civil e é uma entidade familiar qualquer dos pais e seus descendentes, e aqui a Constituição, em um debate que houve, ele optou por dizer que a união é entre homem e mulher, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento, e o casamento pode ser dissolvido pelo divórcio que foi colocado aqui. Vejam bem, gerou conflitos, sobretudo, a questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Realmente, a Constituição foi muito clara, homem e mulher. Porém, nós sabemos como essa interpretação pode levar a discriminações. Sabemos também que essa interpretação está de acordo com vários pressupostos religiosos. Como fazer essa conciliação? A Constituição não tem o objetivo de proteger a concepção religiosa. O objetivo é evitar injustiças. E nós temos, sim, situações de pessoas do mesmo sexo assumindo todos esses compromissos que nós lemos ali no 227, assumindo os compromissos, assumindo esse papel, cuidando. Então, por analogia, eles não podem ficar sem proteção. Esse vínculo tem que assumir o status de família civil, não estou falando família em sentido religioso. Claro que, religiosamente, família é, por exemplo, vou falar da perspectiva cristã, é uma união específica com aspectos místicos de bênção. Você vai falar desde anjos, vai falar em Espírito Santo, vários aspectos divinos que estão fora do debate aqui. Então, há uma concepção de família para a religião e aqui estamos falando da concepção civil. O Supremo fez uma interpretação e ampliou essa expressão homem-mulher e o acredito e boa parte da doutrina acredita de uma maneira muito equivocada. bastava ter alegado que era questão mesmo da proteção social a esses agrupamentos, já que a família, esse núcleo, recebe proteção previdenciária, recebe proteção de assistência social, recebe proteção para que ela seja firme e estruturada. Uma família desestruturada gera muitas dificuldades para o pleno desenvolvimento das pessoas que estão envolvidas. por isso a proteção especial do Estado às famílias, por isso a proteção especial a esses agrupamentos. Enfim, eu vou aqui compartilhar com vocês apenas para checar a finalização do que nós fizemos, falamos da seguridade, da educação, da cultura, da ciência, da tecnologia, da inovação, da comunicação, e aqui dessa pluralidade de imagens do desporto, da família, vocês lendo o tópico da família vão ver a proteção à criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso, você tem a questão de gratuidade em transporte, você tem, falamos do meio ambiente, falamos dos índios. Toda essa temática está contida, portanto, na ordem social. muito rica, fundamental, e onde estão contidos todos os direitos para a convivência social. Eu paro por aqui, certo? Na próxima aula, nós vamos tratar da estruturação constitucional do poder judiciário. Obrigado. Obrigado.